O Mino, o Mino, curte nirvana, né? Legal, tu sabia que o corticou bem e não se suicidou? Aham, foi assassinado numa conspiração entre a mulher dele e a advogada. É, e mais, a Courtney Love? É, ela já estava em Los Angeles na semana do assassinato. É, tem um álibi, sacou? Aham. É, tem um álibi. É, tem um álibi. É, tem um álibi. É, tem um álibi.